Oi, oi meninas, tudo bem? Nesse videozinho eu vou mostrar pra vocês como é que ficou os personalizados do tema da moranguinho, tá? É o tema da igreja, que eu tô contando pra vocês, eu tô sentada aqui no chão perto das caixas, porque já tô esperando só acabar de chegar mais caixa pra mim poder embalar, o que ficou faltando, pra poder levar, tá? Porque como vocês sabem, acontece na minha sogra a festa dela, e essa festa da moranguinho é na igreja, que ela tá participando, e a igreja também fica lá perto da casa da avó dela, tá bom? Então vai todas as caixas pra lá, tô só esperando, mas agora vocês, pra não ir pra lá, sem eu conseguir gravar esse vídeo, tá meninas? Isso aqui é o papel de bala, é o papel de bala, eu comprei rosinha, eu não quis comprar das três cores, que no caso as cores são rosa, verde e vermelho que eu tô usando É porque hoje em dia quase ninguém se usa, eu comprei mais pra depois distribuir pras crianças, então eu comprei só o rosinha mesmo, achei que um era o suficiente, eu escolhi, optei pelo rosinha Aí o saco de bala tá separado aqui, porque eu vou, a festinha dela da igreja vai ser no domingo, na minha sogra vai ser sábado e lá na igreja vai ser no domingo Então eu só vou, vou sentar no domingo à tarde, porque vai ser só domingo à noite, na hora do culto mesmo Então eu vou sentar no domingo à tarde com alguém lá pra me ajudar a enrolar, tá? Por isso que eu não enrolei ainda Aí vamos lá, o que interessa, isso aqui é o painel, meninas, eu comprei um painel da Moranguinha, aqueles painel que é tipo de geladeira 3D Eu comprei, ó Ela tá com a amiguinha, ó Só que eu só vou usar o Moranguinho, tá meninas? Não vou usar a amiguinha Não sei, né? Aliás, não sei, vamos ver como é que vai ficar na hora de montar, mas enfim, comprei Paguei 5 reais naquele painel lá Aqui também tá a forminha, que a forminha também vai pra lá A forminha eu já comprei, pelo preço, né? Eu comprei já das três cores Então tá aqui a forminha Eu comprei a verde, vermelho e rosa Essa balinha aqui, meninas, não sei se eu mostrei pra vocês a balinha Mas é uma balinha que eu comprei lá na Vivian Festa, acho que eu paguei 50 centavos ou 2 reais, não lembro Por exemplo, a minha sobrinha separei Aí eu tenho 16 e são, acho que na igreja são de 12 a 15 crianças Então vai dar pra dar um pra cada criança certinho Foi o único personalizado que eu fiz, no caso um enfeite, tirando um saquinho de doce, tá? Então, ó, botei uns adesivos de morango que eu tinha, mostrei pra vocês, né? Aí eu botei, ó Não fiz mais nada Deixa eu ver se tem um aqui, sempre Aqui, ó Botei aqui, só a moranguinha, um adesivo Tá estourando, né? Deixa eu ver Ó E dentro foi balinhas Ó, essa aqui é fine, tá? Essa aqui eu acho que é a dentadura Tem umas que foi a balinha de fine do beijo Tem umas que foi o beijo Aí a bola tá aqui também separada Tudo que é de lá já tá aqui pra mim não esquecer Tá tudo, tudo aqui Ó Ai, manchou aqui de tinta, agora que eu vi, ó Ai, foi a bola Aí, eu não deixei aberto Mas eu vou mostrar pra vocês o que lembra da caixa Vamos lá Vou tirar a rabalinha aqui pra não cair que já tá com mim Aqui, ó A bola tá aqui também A bola também vai ser a mesma coisa da forminha Só a bala mesmo Papel de bala que eu poderia ter comprado, mas não comprei Eu fiz essa caixinha pra vocês, né? Mostrei pra vocês, ó Mostrei, né? Tipo uma bolsinha Comprei da grande, porém não vou usar a grande Vou guardar pra poder usar como presente pra vir É... Aí dentro dela, meninas A minha mãe comprou pra colocar Foi um suco E um biscoito, ó O suco da Del Valle E um biscoito, ó Foi um suco desse Só que não foi de limão Foi de uva E tem uns que foi de laranja Então foi um suco desse Minha filha adora Sempre compra lá pra escola E um fandangos desse Todos foi fandangos, tá? Só o suco que teve uns que foi de laranja E outros de uva Tenho 15 bolsinhas dessas, tá? Como eu falei, é de 12 a 15 crianças Na igrejinha Esse saquinho também Eu tenho de... Eu tenho 14 E aí o 15 eu fiz com esse Que eu não tinha Só tinha 14 daquele dali Aí ficou faltando um Eu peguei esse aqui Aí eu vou abrir pra vocês Ver o que que tem dentro Porque tem de menina E de menino Vou mostrar pra vocês Por que também Que é diferente, tá? É, então Meninas, eu abri Vou mostrar pra vocês primeiro O que que vem dentro De todos os saquinhos Todos são iguais Depois eu vou mostrar pra vocês A diferença de menino e menina Por que que eu botei Identificação, tá? Então vamos lá Dentro tem De saquinho Eu coloquei Deixa eu colocar aqui Não Dentro eu coloquei Uma jujua de goma Foram todos os dois Que eu mostrei pra vocês Não sei se tem algum Diferente aqui Foi uma bala dessas Que eu já fiz bala Um saquinho de bala desse Que eu já fiz bala Foi um bolinho Um bolinho Aí foi Um negócio De chiclete Um estalinho Um estalinho Não é aquele de caixinha Ou de saquinho Então veio um estalinho Veio um filme O filme também é variável Mas todos tem filme Como eu falei Um é com beijo E o outro é com Com dentadura Aí tem a slime Que eu mostrei pra vocês Eu vou Botei a slime 2006 anos E aqui é uma slime Com desenho Então tem a slime Tem pirulito Eita, Lili Deixa eu ver mais o que tem aqui Tem um moranguete Do grande E a diferença Todos estão iguais A diferença Aqui das meninas Vai um morango É um batom de morango Eu achei que tem tudo a ver Com o tema Então das meninas Além da slime Que é o brinquedinho Além da slime Vai o batomzinho de morango No das meninas E o dos meninos Além da slime Vai essa pulseirinha Aqui de feixe clé Que aqui na minha cidade Tá super em alta Então vai pros meninos É uma pulseira unissex Meninas Eu poderia sim ter posto Tanto pra menina Tanto pra menino Porém como das meninas Já ia com batomzinho Eu achei desnecessário Botar um monte de brindezinho Pras meninas Então eu decidi Botar uma pulseirinha Dessa aqui Pros meninos Com a slime Eu um batomzinho Pras meninas Com a slime Então é isso Meninas Que vai Então dois personalizados Da festinha Da igreja É isso Como eu falei É um bem simples mesmo É só pra ela ter Comemoração na igrejinha dela Com as amiguinhas dela Beleza? Então é isso meninas Um beijão E até nosso próximo vídeo Tchau Tchau